A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Um grupo de motociclistas de TAP se reuniram na noite da quarta-feira, 24 de maio, para a entrega de uma doação em dinheiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários de TAP, arrecadado durante os eventos promovidos durante este ano. Olha, é muito importante essa doação que os motociclistas fizeram ao Corpo de Bombeiros Voluntários. Hoje, na atual situação que nós estamos de reforma do prédio, qualquer ajuda que vim é bem-vinda. Então, assim, foi muito louvável essa atitude deles, de passar essa caixinha em todos os motogrupos aí da cidade, para essa arrecadação. Todo um sabe da dificuldade que o Corpo de Bombeiros vem enfrentando há anos já, a gente tentando se estruturar para atender melhor a população. Várias corporações fechando no estado do Rio Grande do Sul, e nós estamos se mantendo, graças a esse pessoal que entende do trabalho do Corpo de Bombeiros que nós fizemos no dia a dia. Isso aí nós criamos aqui, entre nós, aqui do Homem Estradeira, de criar uma caixinha. E resolvemos passar por todos os outros companheiros nossos, dos outros motogrupos, para fazer essa doação para os bombeiros voluntários, porque a gente está muito bem como é que é o trabalho deles. Então, o que a gente procurou fazer? Também fazer o nosso trabalho social, junto, com os outros companheiros dos outros motogrupos, arrecadar essa doação e passar para eles, porque a gente sabe qual é o trabalho que eles fazem perante a sociedade. Então, foi assim, foi que nem se dê esse dia, foi de coração que a gente fez isso aí, para ajudar esses rapazes aí que estão aí fazendo esse trabalho voluntário deles, que é muito gratificante para o nosso município aqui de Itapes. Tchau, tchau.